Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui e hoje, galera, eu vou te passar algumas dicas bem boladas de Peace Control. Isso é algo que muita gente aqui do canal tem me pedido, então hoje a gente vai buscar essa informação direto da fonte e a gente vai extrair o Peace Control dos melhores jogadores do mundo. É, isso mesmo. Essa informação não vai sair do meu cérebro, vai sair dos vídeos que a gente vai assistir e depois a gente vai tentar replicar no criativo. Então, sem mais demora, galera, chega aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu tenho pra postar aqui no canal. E é claro, não se esquece de usar o meu código na loja antes de comprar uma skin, uma dancinha ou até um jogo novo na loja da Epic Games. É só você colocar lá código OLUI, que isso me apoia muito a continuar trazendo essas vídeo-aulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube. Então vamos pro nosso primeiro vídeo, galera. Esse vídeo aqui é do Vadeal. Quem não conhece o Vadeal, ele é um dos melhores jogadores da Europa e talvez até do mundo. Então eu selecionei aqui um minutinho e eu quero que vocês percebam o que o oponente dele fez de errado. Se você ainda não sabe, galera, pra você fazer um Peace Control decente, você tem que observar um erro que o seu oponente fez, ou seja, alguma peça que ele não construiu que pode te dar alguma vantagem. Então agora que eu te dei essa dica, tenta observar aqui o que o oponente do Vadeal não colocou que ele vai poder usar pra vantagem dele. Então vamos analisar aqui. E aí, você conseguiu perceber qual peça que o oponente dele não construiu? Os meus alunos particulares vão ter facilidade de perceber que ele tá sem um cone ou uma rampa dentro da box dele. E o Vadeal, que não é nenhum tolo, vai observar isso e vai tirar proveito da situação. Ele já pegou a parede e logo depois de editar a parede, ele não vai só puxar a shotgun. Por quê? Porque puxando a shotgun, ele permite que o oponente dele tente construir alguma peça dentro da caixa dele. E quando ele for puxar a shotgun dele pra atirar, o tiro muito provavelmente vai pegar numa rampa ou num cone editado. Mas quando o Vadeal edita, ele logo depois coloca o cone dele dentro da box e isso permite que ele consiga pegar a eliminação de forma fácil e ágil. Então deixa eu te mostrar uma forma super fácil e super comum de você colocar um cone dentro de uma box. Então aqui, eu vou fazer uma box e quando eu for colocar o cone, eu vou colocar o cone antes da parede. Vai ser assim, ó. Quebra, cone e parede. Se ligou? Se você conseguir colocar rapidinho o cone antes da parede, você pode acabar conseguindo pegar os dois. E isso vai confundir o seu oponente e vai te dar mais tempo a puxar a shotgun e atirar no cara sem que ele consiga perceber o que tá acontecendo. E é claro, né? Pra você não sofrer isso no seu jogo, é só você colocar um cone dentro da sua box. Agora vamos aqui pro nosso segundo exemplo. Percebeu o que aconteceu ali? Não? Então relaxa que a gente vai analisar. Ó, o Vadeal vai fazer um side jump, vai colocar o piso em cima e olha só, ele coloca o cone e o piso na frente da rampa do oponente dele. Ou seja, ele percebeu que o oponente dele tava subindo um 180 ou 90 graus e não colocou as peças na frente. Ou seja, ele não construiu as peças adiantado. Isso é uma coisa também que eu repito bastante nos aulas particulares, porque se você não fizer, você acaba sofrendo isso daqui. O cara colocou o cone e o piso e agora ele vai editar os dois e colocar um cone em cima do cone. Olha só que genial, ó. Edita, edita. Cone em cima do cone. Se ligou? E aí o cara vai tentar pular pra passar por cima. Não vai conseguir porque tem um cone ali. Então ele acaba morrendo. Pra você fazer o que o Vadeal fez, é bem simples, galera. É só você colocar cone e piso aqui. Edita, edita. Coloca um cone em cima. Pronto, agora o cara tá boxado lá em cima. Se ligou? E aí se você quiser atacar o cara, você pode resetar aqui, resetar aqui e dar um tiro nele. Não é bem simplesinho, mas é uma tática de piso control super eficiente. Beleza, vamos aqui pro nosso próximo exemplo, galera. E aí, vocês perceberam o vacilo que o oponente cometeu? Vamos analisar aqui. Então aqui, o Vadeal chega por cima. O cara coloca um piso e nesse momento o Vadeal percebe que não tem uma parede aqui. Então ele pode facilmente colocar uma rampa de cima e já virar construindo parede quando ele passar do piso. Que aí ele vai conseguir construir uma parede bem na cara do oponente dele. Então, ó, coloca a rampa primeiro. Depois ele já vira de costas com o piso na mão olhando totalmente pra baixo. E aí a parede dele aparece bem na frente do oponente dele. Se ele só olhasse pra trás, ele não ia conseguir fazer isso. Então isso é uma dica de posicionamento de mira bem importante pra você conseguir executar um piso control bom. O posicionamento de mira, galera, tá andando lado a lado com o piso control. Então se você não tem posicionamento de mira bom, você não vai conseguir fazer um piso control. Ou pelo menos não vai conseguir fazer um piso control excelente. Então se você quiser melhorar o seu posicionamento de mira pra melhorar o seu piso control, nada melhor do que assinar um plano de aulas meu lá no servidor do Discord. Lá você pode ver o chat hashtag aulas. E aí é só você me mandar uma mensagem quando você quiser marcar as suas aulas. Então olha aqui o que acontece. O cara pega a parede, edita, e agora simplesmente o oponente não consegue se defender. Agora deixa eu te mostrar aqui um outro exemplo de um outro pro player europeu muito bom no jogo, que é o Bendy Fist, que todo mundo aqui do Brasil conhece. Olha o que o Bendy Fist vai fazer nesse clipe aqui. Então vamos analisar o que ele fez. Primeiro de tudo, que ele tá com arpão no inventário dele. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre técnicas que você pode usar com arpão. Então se você não viu esse vídeo ainda, chega aqui em cima no canto superior direito pra você ver. E nesse vídeo eu comento sobre você pode quebrar o piso de um cara que tá tapando em cima de você. E foi exatamente o que o Bendy Fist fez. Ele olhou pra cima, viu que tinha um tarp recém construído, usou o arpão e o cara cai. No que o cara cai, ele não tá construindo nada em volta dele. Então o Bendy Fist instantaneamente troca pras construções e já vai começar a boxar o cara. Coloca as paredes primeiro e aí depois ele coloca as paredes de fora. Agora a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Por que que o Bendy Fist colocou as paredes entre ele e o cara antes de colocar as paredes que estavam em volta do cara? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários que depois eu vou ler e daqui a pouquinho você vai saber se você tava certo. Então, o verdadeiro motivo de você sempre construir uma peça entre você e o cara antes de construir as peças que estão em volta dele não é só pra você não tomar um tiro. Eu tenho certeza que a maioria de vocês pensou nisso. É também pra você garantir que você vai ter o acesso à box do cara. Então, por exemplo, se tiver um cara naquela box e eu só fizer isso daqui ó, rampa e parede em volta, certo? O cara que ficou boxado ali pode simplesmente olhar pra você e construir uma parede dele. E aí pelo fato dessa parede agora não ser mais sua, você vai ter que dar a volta pra conseguir chegar nele. E enquanto você tá fazendo isso, ele pode simplesmente quebrar pra fora. Logo depois disso, o Bendy só boxa o cara totalmente. Coloca a cone em cima, a parede em volta e o Savage consegue a finalização. Vamos pro nosso próximo clipe agora, mais um aqui do nosso queridinho Bendy Fist. Vou dar uma play aqui, ó. Simplesmente destruído. Vamos entender qual foi o movimento do Bendy Fist agora em câmera lenta. Ó, primeiro de tudo ele coloca paredes altas antes de passar. Depois ele coloca parede, passa, parede, passa. Coloca rampa, parede, edita pra dar o tiro. Por que ele construiu tantas paredes antes de chegar e passar pela box? Isso é importantíssimo. Você sempre tem que construir antes de passar por uma parede ou um piso que não esteja construído. Se você simplesmente tentar passar pelas paredes que ainda não existem, o seu oponente vai ter uma oportunidade muito grande de colocar uma parede na sua frente e te tapar. Ou seja, quando o Bendy Fist resolveu fazer duas paredes altas assim, ele tá impedindo que o oponente dele chegue e coloque uma parede e boxe ele ao invés do Bendy boxar o oponente. Então ele fez movimentos de paredes altas, depois editou aqui, editou aqui, editou aqui, depois ele editou aqui e deu o tiro no cara, certo? Você aprender a fazer esses movimentos de edição de parede de forma fluida é extremamente importante pra você conseguir ter um piece control bom. Não é só questão de fazer um free build legalzinho de assistir. Bom, se você quiser saber como fazer edições de parede melhor, já fiz também um vídeo sobre edições de parede, é só você chegar aqui em cima no canto superior direito e clicar pra assistir. Cara, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Olha esse clipe. Vocês perceberam o que acabou de acontecer? Se você não percebeu, relaxa, a gente vai fazer uma análise em câmera lenta agora. Olha só, o Bendy chega pra atacar o cara que tá naquela boxe ali diagonal a ele, certo? Ele puxa shotgun pra esperar o cara tentar fazer uma edição, alguma coisa, ele percebe que tem alguém do lado esquerdo dele. E quando o cara edita, o Bendy coloca uma rampa rotacionada dentro da boxe do cara. Assim, impedindo que ele fosse tomar um pixel. Pra você fazer isso, você vai precisar de um pouquinho de prática, porque você vai usar o seu botão de rotação da rampa. Então é um pouquinho mais complicado do que fazer um piece control normal. Mas o princípio disso é você perceber que não existe uma peça dentro da boxe do cara que tá tentando te atacar. Quando o Bendy consegue perceber que não tem um cone, nem uma rampa dentro da boxe do cara, ele sabe que pode trocar pra rampa, rotacionar ela no sentido horário e colocar a rampa na cara dele. Então fica mais ou menos assim, ó. Se ligou? Ele rotaciona uma vez e essa rampa agora vai tapar esse pixel que o oponente dele tentou fazer nele. Se ligou? Vamos ver esse clipe aqui agora também do Bendy Fitch. Então você vê aí que ele dá uma apinadinha, mas o piece control dele foi o que garantiu a vitória e a eliminação pra eles. Isso daqui, galera, reflete a importância da parede alta se você quiser um piece control bom. Então olha só. Ele percebe que tem um cara ali em cima e ele fala pro Savage. Cara, vamos atacar esse cara aqui. Ele tá totalmente perdido. Olha lá. É o bicho passando. Então aí ele vem, coloca a parede alta, ó. Vai colocar a parede alta, vai editar, vai colocar a parede do lado e vai colocar o cone em cima, ó. Pum. Colocou o piso e o cone e agora pronto. Tá boxado. O cara não tem pra onde fugir. Ele dá uma apinadinha, mas o Savage tá ali pra dar um daninho que vai garantir a eliminação. Então aqui, galera, tô de frente pra uma parede. Se eu quiser colocar uma parede alta, se eu vou olhar pra cima, a parede sai ali. Daí eu só edito, coloco o cone, coloco as paredes e tal. O cara tá boxado. Então você vê que o Peace Control, às vezes, é uma parada só simples. Uma parada de você conseguir ver a oportunidade mais do que você conseguir construir rápido, editar rápido. O Peace Control é sobre você conseguir ver quais peças que o seu oponente não construiu e aproveitar elas pra boxar ele. Eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês, quando visualizam o Peace Control, imaginam um cara saindo editando rapidão, que nem um louco. Mas na verdade, o Peace Control é mais sobre a oportunidade. Você vê a oportunidade e você usa ela. Galera, agora vamos analisar o Mr. Savage. Tem um clipe aqui do início do vídeo dele que é super importante pro seu Peace Control também. Vocês perceberam o que aconteceu? Se você não percebeu, relaxa, não tem culpa nenhuma nisso. Vamos só analisar em câmera lenta pra gente perceber. Ó, o Savage vem e ele vai entrar. Primeiro ele vai fazer uma boxzinha só pra garantir. Ele vai colocar dois cones em cima. Percebe que ele troca pros cones e coloca através dos pisos? Isso também é Peace Control, galera. Depois ele troca o piso e aí ele se prepara com o trio dele. Vai colocar uma parede com edição de 6 e vai colocar o cone embaixo. Isso aqui é super importante. Por quê? Agora eles vão quebrar esse piso. E aí quando eles quebrarem o piso, o Savage vai trocar pro piso dele. Vai tentar roubar o piso. Ó, pegou o piso. Editou o piso. E quando os caras caem, eles não podem simplesmente construir uma rampa aqui pra proteger eles de tomar tiro. Você ligou? Porque já tem o cone do Savage aqui. Isso é Peace Control. Então, agora o cara tenta construir uma rampa, não consegue e toma um tiro na cara. Agora, galera, vamos ver uma parada de Peace Control que é um Peace Control de trio. Então, aqui, eles chegam agachadinho aqui dentro dessa casa. Percebe que tem alguém aqui, né? Esse cara acaba conseguindo fugir. Ele desce, né? Eles pegam esse loot aí. Então, olha aqui. Primeira peça. O piso. Eles pegam o piso, certo? Edita. Vai tentar colocar o cone e a parede. Mas a rampa é do cara. Então, ele só consegue colocar a parede. Vai quebrar a rampa e vai colocar um cone dele, tá? Mas o cara fica dentro do cone. Então, aqui, eles só estão segurando essa parede pra esse trio não levar a kill desse cara. Entendeu? Eles estão praticamente protegendo o oponente deles. Eles conseguem quebrar a rampa. Vão colocar o cone. E agora, vai finalizar o cara. Beleza? Tudo isso enquanto tem um trio inteiro spamando eles do outro lado. Agora, ó. Vão pegar a parede. Edita. E olha aqui, ó. As duas outras paredes que não foram construídas. Então, boxou os caras. Agora, vai spamar essa rampa aqui deles. Ó. O Savage vai ficar segurando o cone. Eles vão spamar, ó. Vai colocar o cone. Pum. Colocou o cone. Agora, aqui, ó. Essas duas paredes são deles. O cone é deles. Eles têm o domínio. E olha aqui dentro, galera. Não tem nada construído. Essa galera não sabe fazer piece control ofensivo. Então, o Bendy chega. O cara só coloca uma rampa. O que não é nada pra impedir você de ser bloqueado, né? O Bendy chega. Edita. Coloca uma parede atrás. Coloca uma parede na direita. Coloca umas duas paredes aqui. Ele vai passar. E aí, aqui, ó. O Andretta quebra a rampa, né? E olha aqui. Tem um cara aqui dentro. Tem um cara aqui dentro e tem um cara ali atrás. Contornando esse cara. E o Andretta e o Savage conseguem roubar esse cara daqui. É isso que o piece control consegue fazer por você e pelo seu trio, galera. Eliminações mais rápidas, mais fáceis e tomando menos dano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre piece control. As dicas de piece control que eu passei pra você aqui hoje vão ser muito úteis se você souber utilizar. E se você não souber utilizar, tiver com dificuldade e precisar muito de ajuda, eu posso te ajudar com isso. É só você passar aqui embaixo no servidor do meu Discord. É só você passar lá no chat, hashtag aulas, ver todos os meus planos. E quando você quiser marcar as suas aulas particulares, é só você me mandar uma mensagem no meu privado. Mas, galera, com isso a gente conclui as dicas que eu tinha pra te passar sobre piece control. Antes de sair, passa lá na sua loja da Epic Games e garante que você tá usando o código OLUI. Que isso me ajuda muito a continuar trazendo essas vídeo-aulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube. E, é claro, dá uma passadinha aqui embaixo desse seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Mas é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo.